Uma dessas faquinhas pode ser sua hoje? Vou abrir live na Twitch, twitch.tv barra saulo e vou sortear uma faca pra vocês no final da live. Todos os dias tem lives e todos os dias tem sorteio de faca. Fala lá, twitch.tv barra saulo. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve, baseado, pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo e mano, sim, eu tô com cara de sono mesmo. Por quê? Não sei. Mano, sonhei novamente que eu tava ganhando a AK-47 Fire Serpent na caixa da Valve. Vim correndo aqui pro computador e tô gravando. Mano, olha só. Eu nem tomei banho, não sei se não, tô do jeito que eu acordei. Que nojo. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Que hoje eu vou vender alguma coisa muito cara e vou abrir tudo em caixa da Bravo, que é a caixa mais cara do CSGO, que pode vir a AK-47 Fire Serpent. Cruzem os dedos. Se Deus quiser, hoje vem. Lembrando, esse vídeo e todos os outros aqui do canal é patrocinado por CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Você entra no site pelo link que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, que com isso você ganha 35% de bônus em todos os seus depósitos. Sempre utilize o cupom SAULO pra ganhar os 35% de bônus. Além de ganhar os bônus, você utilizando o cupom SAULO ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de novembro é de simplesmente uma butterfly aço azul no valor de R$2.800. Não perca a chance, participa, utiliza o cupom SAULO no CSGO.net, o link tá na descrição. Depois que você utilizar o cupom SAULO, manda print no formulário que tá na descrição também. Lembrando, quanto mais vezes utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. Mano, hoje não vamos enrolar muito aqui no CSGO.net, não. Tamo com R$7,98. Eu vou abrir duas vezes essa caixa aqui do Jones no CSGO.net, Jones Silverhand. E mano, lembra que eu tinha uma luvinha aqui? Uma Vice no meu inventário? Ela vai pro contrato, mano. Ela vai morrer no contrato. Ó, tá aqui. R$834.00. Link no CSGO.net tá aí na descrição. Bora. Por favor. Já vem Fire Serpent agora que eu nem abro caixa. Vai. Ai, p***. É, não tivemos sorte aqui no CSGO.net. Agora, aqui na Valve, eu já até vi qual item que eu vou vender. Eu vou vender essa minha luva Ômega. Ela vale R$3.300.00. Eu tô vendendo ela por R$2.900.00 e no final das contas eu vou receber R$2.500.00 na conta. É complicado, mas é assim que funciona. A Steam pega dinheiro tudo com telado. Pronto. Já vendi, ó. E não entrou o dinheiro ainda. Entrou agora R$2.521.00 na conta da Steam. Vamos procurar aqui por Bravo Case. Bravo. Vamos ver quanto tá custando cada Bravo. R$153.00. Eu tô querendo abrir pelo menos umas... Vão abrir R$10.00 e depois a gente abre mais R$10.00, vai. R$157.00. Vou colocar aqui, ó. R$157.00. R$10.000.00. Vai dar R$1.570.00. R$10.000.00. 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 Nossa Senhora, olha a loucura que eu tô fazendo pela K47.00. Tá gravando aqui. Tá gravando aqui. Consegui comprar 6 caixas já. Eu acho que R$157.00 tá barato. Ainda precisa de mais 4 caixas. Vamos lá. Já vou comprar mais 6 de uma vez. Então temos 12 caixas no inventário. Entrar essas 6 aqui. Vamos ter 12 caixas no inventário já. Entrou. Suave. Temos 12 caixas. 12 vezes 14. Aqui tá custando R$14.00 cada chave. R$168.00. Então dá pra comprar mais umas duas. Bravo aqui, mano. R$160.00 e R$38.00. Dá pra comprar mais umas duas. Talvez mais uma até. Ó. R$321.00. R$321.00. Ó. É. Não vai dar pra comprar mais uma não. Porque com mais R$160.00. R$336.00. Vai ficar faltando dinheiro aqui. Então vamos deixar esses R$321.00. Depois a gente vê o que a gente faz. Vamos aqui pra dentro do CS. E já vamos comprar essas caixas. Então temos 14 caixas para abrirmos agora. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Comenta o que você quer que eu faça aqui de loucura. Porque tem muita coisa pra fazer de loucura aqui no CS. E vamos que vamos. Hoje a gente tá em busca da Paira e Serpent. Factory New Stat Trek. Tá aqui ó. 14 novos itens do inventário. São as 14 Bravos Case. E seja o que Deus quiser. Vamos aqui ó. Eu tô até comprando aqui. R$195.00. Só as chaves. E já vamos abrir a primeira. Uh. Ah mano. A grafite do lado. Mano. Bora. Mais uma então. Vai. Por favor. Por favor. Vem Fire Serpent. Vem Fire Serpent. Vem Fire Serpent. Nossa. Passou a grafite de novo. Mano. Passou a grafite de novo. Mano. Bora. Por favor. Ah mano. Beretas. Vamos. Grafite pelo menos. Pelo menos a grafite tem que vir. Vem Fire Serpent. Não. Mano. Eu sonhei que eu tava ganhando a Fire Serpent. Ela tem que vir. Por favor. Não. Ó. Já abrimos então. Só tem mais oito. Já abriu muito. Ah mano. Me desanima mano. Me desanima. Porque ó. A gente abriu uma, duas, três, quatro, cinco, seis caixas. E veio só skin azuma. Por favor. Fire Serpent. Fire Serpent. Fire Serpent. Fire Serpent. Não. Ó. Vou olhar pra vocês agora nessa abertura. Por favor. Gabe. Por favor. Fire Serpent. Please. 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 Por favor. Fire Serpent. Ah mano. Olha aí. Ah. Bora. 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 Ainda temos cinco chances de virar Fire Serpent. Não vamos perder a esperança. Vai. Por favor. Fire Serpent. Quatro. Mano. Começa a passar mal. Olha. Mano. Não é possível. Só veio skin azul até agora. Mano. Olha isso. Três tentativas. Bora. 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 Hype. Hype. Vem. 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 Serpent. Última caixa mano. Por favor. Passou a Fire Serpent mano. Passou a Fire Serpent mano. Ó. Vamos ver quanto que vale cada item desse que a gente ganhou mano. 14. 17. 19. 15. 14. 15. 17. 16. 16. E 58. Essa daqui. Foi a única que foi um pouquinho legal pelo menos. Mano. Vou vender essa de 58 pra ver o que dá pra fazer ainda. Se dá pra abrir mais uma da Fire Serpent. Daí a gente consegue pelo menos 15 caixas né. Vamos então mais uma bravo aqui. 160 reais e 43 centavos. É a última chance nossa. Gastamos aí então. Verano 3 mil. Vende uma luva de 3 mil e 300 reais. Vou ter que vender mais alguma skin aqui. Tô realmente triste. Porque a chance de dar bom agora com uma única caixa é mínima. Com 15 caixas tipo no total a chance era legalzinha pelo menos. Tinha uma chance de vir ela. Mas acabou que não veio. Bora. Última caixa então. Seja que Deus quiser. Por favor. Game. Não também. Bom galera. Vocês viram que essas skins valem pelo menos um pouquinho né. Valem ó. Eu tenho 14. Tenho 13. 14. Eu tenho 14 skins ou 13. Não sei. É. Tenho 13 skins aqui no inventário. Essas skins valem de 16, 15. Uma média de 16 reais aí ó. 17. Vamos fazer o seguinte. Pra quem assistiu esse vídeo até o final. Eu vou sortear todas essas 13 skins. Tipo serão 13 sortudos que vão ganhar uma skin aí de 13, 14 reais. Que veio de uma caixa que vale 170 reais praticamente. 160 mais 14 da chave. É. Infelizmente galera. Não deu bom. Se você quiser ganhar uma dessas skins. É só você deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Comentar. Comenta aí. Vamos trollar a galera que tá entrando no vídeo agora. Comenta aí. Não acredito que veio a Fire Serpent. Isso é louco. E deixa o seu trade link do lado. Comenta alguma coisa do tipo aí. Tipo não acredito que veio a aparecer. Nossa. Não é que veio mesmo um bagulho assim. Pra trollar a galera que não assistiu o vídeo até o final. E galera. Lembrando. Eu vou fazer uma live hoje à noite. Pra sortear uma faquinha pra vocês. Então rapaziada. Esse foi o vídeo. Infelizmente não deu bom. Se você gostou. Deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta aí mais loucuras pra eu fazer. Eu realmente tô triste. Porque eu acabei de perder 3 mil reais. Mas é isso. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, ments. Tchau. 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 Tchau.